Música Os anjos haviam sido criados cheios de bondade e amor. Anavamos-se uns aos outros sem parcialidade e supremamente a Deus. Muitos por este amor, deleitavam-se em realizar a sua vontade. Além de Deus, não lhe era pesado juízo. Antes, o prazer sem obedecer aos seus mandamentos e ouvir a sua voz e a sua palavra. Música Houve um tempo em que Lúcica se encontrava em harmonia com Deus. Quando era a sua alegria executar os divinos mandamentos, seu coração encontrava-se cheio de amor e regozijo em servir ao Criador. Música Porém, o mal se originou naquele que havia sido perfeito em seus caminhos e começou ele a procurar sua própria honra e a empregar suas faculdades para atrair a atenção e obter louvor para si mesmo. Em Ezequiel 28, 17 diz Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu recendor. Lúcica Então inicia a campanha contra Deus, fazendo sua obra de rebelião entre os anjos que estavam sob seu comando. Procurou difundir entre eles o espírito de descontentamento. Agindo assim de modo tão ardiloso e invejoso, com sutis insinuações sobre o governo de Deus, começou a semear entre os anjos que o honravam no sentimento de dúvidas. Música O primeiro esforço de Lúcica, feito entre os habitantes do céu para destruir o reino de Deus, pareceu por um tempo ser coroado de êxito. Música Mas os anjos leais se apressaram a ir até Deus, informá-lo do que estava acontecendo entre eles. Música O grande Deus poderia haver expulso imediatamente do céu a luz de Deus, mas este não era o seu propósito. Daria ao rebelde uma chance justa de medir forças contra ele. Nesta batalha, cada anjo escolheria por si só de qual lado ficar, e manifestaria a sua posição diante dos demais. Música Toda a multidão angélica foi invocada a comparecer diante do Pai, para que cada caso fosse decidido. Lúcifer se manifesta com um tamanho de satisfação, e então ergue-se orgulhosamente e diz que deveria ser igual a Deus. Deus, por sua vez, Deus, por sua vez, informa que, requer de toda a família celeste, inclusive de Lúcifer, a mais implícita e impressionável obediência, e que ele se demonstrou indigno de ocupar o lugar no céu. Então, Lúcifer exclama, estes estão comigo. Houve, então, batalha no céu. Os anjos de Deus empenharam-se em conflito contra o arco de Erândia. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Deus e seus sinceros anjos igreais prevaleceram. Aleluia, 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 Aleluia. A CIDADE NO BRASIL